Como é que você entende esse processo que está começando a acontecer no governo de compra como serviço? Você acha que é viável? Porque eu concordo com você, o governo hoje é o segundo maior comprador desse país. O primeiro continua sendo o setor financeiro, o governo está ali, mas os dois estão ali juntos. Comprar para o serviço é tranquilo para o governo? E quando a gente fala assim, governo federal é uma parcela, mas você entende que a gente sabe que a digitalização está acontecendo. Você tem prefeituras e estados precisando da digitalização para ontem. Então, como é que você entende esse modelo de compra para o serviço e o relacionamento? Olha, Ana, eu diria que é a grande solução para o governo, é contratar via serviço. Na área de tecnologia, contratar equipamentos e depois contratar uma mão de obra para fazer manutenção disso, é um modelo que o mercado, de modo geral, já enxerga de certa forma ultrapassado. Então, a obsolescência, o nível de obsolescência de equipamentos, ele tem uma rotatividade muito alta. A cada ano, a depender do equipamento, a cada semestre, novas tecnologias aparecem, surgem, e isso faz com que uma aquisição torne aquele equipamento adquirido patrimonial, que se torna patrimônio de um cliente público, obsoleto ao longo de um curto espaço de tempo. Então, quando ele contrata o serviço, e no nosso caso, como nós apresentamos soluções em que o equipamento faz parte do serviço, o governo tem, primeiro, uma otimização. Ele não tem uma empresa que fornecer o equipamento e vai dar garantia e um outro contrato de serviço, ou para operar, ou para dar algum tipo de manutenção. Então, ele consegue concentrar isso num prestador só, e ele unifica a responsabilidade do fornecedor. E é esse fornecedor que vai manter os equipamentos e até softwares também, atualizações de softwares, novos softwares que chegam no mercado. O fornecedor também se responsabiliza por manter isso atualizado. Então, eu diria que, do ponto de vista do governo, é o melhor caminho ter a tecnologia, salvo, obviamente, alguns grandes equipamentos, únicos, algumas exceções, mas é a grande solução para ele ter a tecnologia entregue a ele via serviço. Então, acreditamos que esse é um mercado que está consolidado e tende a crescer. Como é que você viu o mercado de 2021 para governo, em termos de compras públicas, e como é que você enxerga 2022? Porque a gente sabe que 2022 tem eleição. Isso significa que a gente vai ter um período represado de compras. Então, como é que você viu 2021 e o que você espera de 2022? Olha, 2021, na verdade, até antes de dizer, nós podemos segmentar, para poder falar um pouco sobre isso, segmentar a prestação de serviço em dois pilares. Um pilar são aqueles serviços continuados, aquela necessidade de ter sistemas, por exemplo, mantidos, atualizados, corrigidos ao longo do tempo. Esse é um serviço continuado, é uma necessidade, e, em relação a isso, o mercado 2021 permaneceu estável. Apresentou pouco crescimento em relação a isso, mas permaneceu estável. E nós temos o outro serviço, que são justamente as novas soluções. Aquilo que é, de novo, para o Estado também se modernizar, para o Estado não ficar atrás em relação à tecnologia, não só para ele próprio Estado, não só aquela tecnologia endógena, aquela coisa interna. A tecnologia que, ao final, representa uma entrega para a população. É modernizar o atendimento de transporte, é modernizar o atendimento final ao usuário do serviço de saúde. Então, é esse tipo de tecnologia, essas novas soluções que o mercado em 2021 passou a conhecer, passou a ter mais visibilidade, mas não foi o mercado que fomentou tanto esse tipo de contratação. Eu acho que essas discussões começaram, algumas audiências públicas importantes ocorreram, mas os grandes projetos ainda não saíram do papel. Para o ano de 2022, temos a limitação, justamente, a limitação eleitoral, pela rede de responsabilidade fiscal, ela acaba alcançando justamente esses grandes investimentos para novas soluções. É aí que realmente vamos ter um ano estagnado, então a tendência também não é de grandes investimentos, salvo aquilo que já está programado, e que pode ocorrer até meados de abril, mais ou menos. Então, você diria o seguinte, você diria, então, por exemplo, projetos de inteligência artificial, mas de Milani, projetos de digitalização, quer dizer, de aprofundamento da transformação digital, esses projetos, você acha que a tendência de estagnação em 2022? Por um tema mais relacionado com a lei de responsabilidade fiscal, as limitações de gastos em anos eleitorais, sim. Os projetos que ainda não estiverem na rua e são projetos que levam um tempo para se concretizarem até a elaboração de audiências públicas, a elaboração de um termo de referência que vai servir depois de base para o edital, a licitação em si, até a contratação ocorrer para o início da execução do projeto, é mais complicado que isso aconteça antes dos bloqueios que a lei de responsabilidade fiscal impõe. Então, vamos viver um período realmente de... Vamos estar estancados alguns investimentos, pelo menos no nível federal e estadual, e no nível municipal esse ano não há isso, e alguns projetos de inteligência artificial são fundamentais para o nível municipal, como saúde e transporte. Então, vamos ter alguma estagnação, sim, dentro do mercado federal e estadual. Qual é a dificuldade para vender? Você falou bem, vamos falar dos municípios, que a gente sabe. Há uma grande dificuldade para se vender para municípios e para estados, é um processo diferente do governo federal. Por que tem essa dificuldade? Eu acredito que o nível municipal viva como ninguém os embates e as diferenças políticas do dia a dia. Não essas grandes discussões políticas, grandes conflitos, não estou nem entrando nesse mérito, com grandes acusações, com grandes divergências ideológicas. Mas, digo, no dia a dia de projetos políticos, o município talvez seja aquele ambiente em que as discussões são mais intensas, as aprovações são mais complexas em função disso. O nível de diversidade política dentro de ambientes eleitorais no município, ele se faz sentir mais justamente pelo tamanho, pela expressão do município. E muitos deles realmente dependem de repasse da União. A grande, vamos falar, no Brasil tem mais de 5 mil municípios, largamente mais, e a grande maioria deles depende de repasse de recursos da União. Os municípios que têm autonomia financeira e que conseguem, além de ter autonomia financeira, ter saúde financeira, realmente são municípios em que se tem espaço para progredir mais e se vê o reflexo disso com contratações, não só nas tecnologias, como em outras também, com boas contratações, com modernizações, etc. Então, acredito que se deva bastante a isso. O que você acha do modelo de compras que o governo está implantando? Esse modelo mais centralizado de compras que o governo está fazendo? Era o antigo Comprasnet, agora é a compras mesmo, com as compras públicas. É o modelo? É a tendência? Olha, não generalizaria, porque nós já vivemos um processo de tentar simplificar pela centralização já há alguns anos. No governo Fernando Henrique começamos a fazer muito isso. Eu já atuava nessa área de licitações na época do governo Fernando Henrique e muitas compras eram descentralizadas. Vou pegar o exemplo aqui de algum ministério que tinha delegacias regionais, esse é o ministério, e cada delegacia tinha autonomia para fazer compras. E com o tempo, justamente no governo Fernando Henrique, houve um primeiro movimento de centralização para que a sede fizesse a compra e aproveitasse a todos para ter ganho de escala, tanto ganho financeiro como ganho de eficiência por conta da escala. Depois veio a questão da ato de registro de preços, que é uma forma também de você acabar centralizando o processo de aquisição para que depois outras pessoas se aproveitem, outras pessoas jurídicas de direito público, se aproveitem dessa mesma contratação. Houve um excesso, então veio uma regulamentação com iniciativas do Tribunal de Contas da União, do Ministério do Planejamento, para ter limitações a número de adesões. E agora volta-se a tentar abrir mais para que outros se aproveitem. Então, assim, é complicado fazer uma afirmação generalista. Eu acho que, em algumas questões, realmente, a centralização provoca uma facilitação, algumas aquisições que são mais simples e não só são mais simples no seu processo, mas lá na frente, na execução. Uma entrega de um determinado produto, de um bem que é muito mais simples de fazer, com logística mais fácil, com armazenamento mais tranquilo. Essas questões, elas merecem, sim, uma centralização para se ter grande escala em preço e eficiência. Outras, e aí eu acho que a tecnologia tem muito disso, elas vão depender muito do perfil da pessoa. vender para um ministério, por exemplo, não é o mesmo que você vender para uma autarquia. Então, nós vamos ter uma distinção aí de acordo com a natureza, a estrutura organizacional dessas pessoas. Então, nem sempre uma centralização pode ser proveitosa. Pode até gerar um preço melhor, mas, no final, eficiência talvez não se sinta tão presente com essa centralização. Pois é, esse modelo do governo de que preço baixo é o que vale, isso não prejudica a qualidade do serviço que é ofertado ao cidadão? Eu entendo que sim. Falando do setor em que estão inseridos, que é a tecnologia, eu entendo que sim. É claro que o governo tem que ter parâmetros para, dentro de uma competição, buscar o preço que seja vantajoso. Essa, inclusive, a expressão da antiga 8666, ainda aplicada, mas que já deu lugar, já convive atualmente com uma nova lei de licitações, a vantajosidade, que nem sempre é apenas o menor preço. Tem que ser medido também por um nível de eficiência na entrega de um produto, de um serviço, de uma solução. Então, eu acredito que a busca pelo menor preço tem que estar casada sempre com um critério de eficiência, um critério técnico que mostre que o contratante vai estar confortável com o seu contratado, que é alguém que vai entregar um serviço ao final de qualidade. Alexandre, da mesma maneira que a questão do preço ser referência para uma aquisição é contraditório, também, o que o governo precisa, e aí, gostei de perguntar você como fornecedor, para que ele tenha a garantia que ele vai receber o que ele contratou? Olha, eu entendo que a lei está bem construída no sentido de cercar o poder público contratante das garantias necessárias. A lei tem critérios de solidez financeira do fornecedor, a lei tem critérios de avaliação técnica do fornecedor, a lei tem também critérios de regularidade fiscal, quer dizer, o comprometimento de dívidas fiscais eventualmente que não venha a interferir no funcionamento, na existência em si do fornecedor com dívidas muito altas, avalia de um modo geral essas condições de qualificação. Então, entendo que a lei construiu critérios interessantes, importantes e válidos. Então, aliado a isso, é a dinâmica, o dinamismo da licitação em si. Aí entra muito o critério da pessoa que é responsável pelo processo de contratação, de ser uma pessoa atenta e fiel a esses fatores, que esteja realmente comprometida a avaliar de uma forma criteriosa, com razoabilidade, os fatores que são apresentados pelas empresas em cumprimento à lei. Então, uma boa avaliação do órgão licitante, das pessoas envolvidas na licitação, ela é fundamental para dar ao governo a segurança de que, dentro dos critérios legais, aquele fornecedor vai bem executar o contrato ao longo dos anos de sua vigência, também de acordo com a lei. Obrigado.